Olá amigas e amigos criadores de todo o Brasil, recebi uma pergunta aqui do meu amigo Odair, que é o fabricante dos ninhos arco-íris, meu parceiro, os ninhos que eu uso são tudo deles, ele perguntou a mim, Bolô, eu tenho uma fêmea de coleira aqui muito top, muito fogosa, pronta muito fácil, cruza, põe o ovo no ninho, choca os ovos, mas os ovos dela não enchem, não estão enchendo, já cruzei com galadores diferentes que já cruzaram com outras fêmeas e as outras fêmeas vieram a encher os ovos e os mesmos galadores que cruzaram com elas não encheram os ovos, o que pode ser, o que pode estar acontecendo. Eu já tive muitos desses problemas aqui e isso acontece muito com essas fêmeas que são muito fogosas, as fêmeas que aprontam muito fácil, muito rápido, que aprontam o tempo todo, durante o ano todo e mesmo chocando ela pede gala, mesmo alimentando filhote ela pede gala, mesmo sem ninho na gaiola ela pede gala. Essas fêmeas muito fogosas, elas tendem a pôr ovo, muitos ovos durante o ano todo, muitas das vezes elas estão com filhote e alimentando filhote e mesmo sem ter cruzado elas põem o ovo e por elas botarem muito ovo, muito ovo por muito, isso desgasta muito o organismo dela, o corpo dela, principalmente o sistema reprodutivo dela. Ela gasta muita energia, muita libido, muita proteína, muita gordura e de maneira que os ovos dela são formados e sem ovular, por tá fraca, por tá desgastada também e também por ser muito fogosa e só tá pedindo gala e só pôr por excitação, por ser muito fogosa. Aí ele perguntou ao amigo o que fazer. Aqui eu sanei esse problema depois de fazer muito tempo um batendo, batendo cabeça com essas fêmeas, da seguinte forma. Essas fêmeas, quando identifiquei que essas fêmeas, isso acontecia com minhas fêmeas mais fogosas, mais, mais, as fêmeas mais fogosas, melhores, que aprontam muito fácil, eu fiz o seguinte. A primeira coisa que eu fiz foi tirar os ninhos dela, tirar todos os tipos de materiais secos, raiz, palha, que ela possa estar tentando fazer nil, mesmo com nil ou sem o nil na gaiola, tirei o nil, tirei essas palhas e a coisa primordial afastar essas fêmeas dos machos ou então afastar os machos dessas fêmeas, não só visivelmente, como auditivamente. Ela não pode nem ouvir esses machos. O procedimento que eu fiz foi esse, tirei o nil da gaiola dessas fêmeas, tirei qualquer tipo de palha que ela possa carregar para efetar nil e primordial afastar os machos de maneira que ela não escute, nem vê de jeito nenhum. Pior ainda, nem escutar de forma alguma. E outra coisa que eu fiz foi, prioritariamente para essas fêmeas, aprontar essas fêmeas e reproduzir essas fêmeas só no período de temporada de reprodução, que inicia-se em setembro e termina em janeiro. Então, as outras fêmeas eu até trabalho a reprodução delas no decorrer do ano, pois eu controlo. Se eu botar um nil, se eu aproximar um macho, se eu colocar palha, essa fêmea para ser boa, ela vai aprontar. Mas essas fêmeas que aprontam muito fácil, ela não precisa disso. Muitas das vezes, ela pede gala só até mesmo para você. Ela te vê e ela pede gala. E com essa facilidade de aprontar e por muito ovo, ela se desgasta muito, ela baixa o nível de proteínas e minerais, a libido dela, de maneira que atrapalhe e deixe ela fraca. E ela não consiga mais estar lançando óvulos para que os aspermatozoides dos machos fecundem e assim venha a encher o ovo. Por ela reproduzir muito, por muito, ovular muito, chega uma hora que a reserva desses ovários dela, dos óvulos dela, não é o ovo. Óvulo que é, ela lança, solta o óvulo quando está no período fértil, igual o ser humano, e aí de encontro com a espermatozoide, a espermatozoide do homem encontra esse óvulo, fecunda e aí gera o filhote. Por ela reproduzir muito, lançar muito óvulo, 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 e ela fica sem essa reserva de ovos. Ela fica só criando a grândula, a gema, a casca, construindo o ovo, mas sem o principal, que é o óvulo para estar sendo fecundado pelo sêmen, pelo espermatozoide do macho. Então, o que precisa é dar descanso, reproduzir essas fêmeas só nas temporadas no início de setembro até janeiro, respeitando o intervalo de uma reprodução para a outra. Qual é esse intervalo da reprodução para a outra? A fêmea separou o filhote da fêmea, a fêmea criou o filhote todo, concluiu todo o ciclo de cruzamento, postura, chocagem, criou os filhotes, separou os filhotes com 45 dias de vida, 40 dias de vida ou 45 dias de vida, separou o filhote dessa fêmea, essa fêmea só irá ter contato com o macho novamente dentro do período de reprodutivo de setembro a janeiro, após um mês, no mínimo, 30 dias, só após esse 30 dias, separou o filhote, ela ficou 30 dias só comendo, só descansando, sem ouvir macho, sem ninho, na gaula, sem nada, 30 dias depois você vem, coloca o ninho novamente e reproduz essa fêmea novamente. Então o caso é esse, fêmea fogosa demais, apronta muito fácil, não está enchendo os ovos. O motivo foi esse que eu citei aí no início do vídeo. O que fazer? Tira o ninho da gaiola, tira qualquer tipo de material, palha, seco, raiz, para essa fêmea não procurar enfeitar nenhum para aprontar, afasta, primordialmente, afasta os machos dela, afastar de todas as formas, gente, visual e auditivo, não pode ouvir de jeito nenhum. E só trabalhar com essa fêmea no início de setembro até janeiro, valeu? E nisso aí para reforçar, para fazer ela vir a ter as reservas de ovários, de óvulos novamente, bolô, para ela vir a fecundar novamente. Como é que eu vou fazer? Eu faço o seguinte, eu forneço cálcio, um cálcio industrial que contém a vitamina D, gente, o cálcio fornecido, seja ele industrial, via oral, gota, ou cálcio de fontes naturais, como farinha de casca de ovo, ou farinha de ostra, se você fornecer isso, todos esses três tipos de fontes de cálcio, o industrial, que é o cálcio que nós compramos, e gotejamos, via líquido, ou as duas fontes naturais, que são farinha de casca de ovo e farinha de ostra. Se você fornecer esses três tipos de cálcio, e essa fêmea, esses pássaros, não tiver o contato com a vitamina D, o organismo dele não vai capturar esse cálcio para converter em ossos e cartilagem, bicos, esqueleto, né gente, penas. Ele vai passar direto, vai consumir esse cálcio, vai passar direto como um alimento normal, porque a vitamina D é que faz o organismo da gente grudar o cálcio, capturar o cálcio, e converter ele em ossos, penas, cartilagem, bico, casca de ovo, gente. Então, forneço cálcio, um cálcio que tenha vitamina D de preferência, foque nisso, vai fornecer cálcio, procure o cálcio que tenha vitamina D, né? Tem muitos aí que tem, mas foque nisso. E aí, fornecer o cálcio, eu forneço fonte de vitamina E, né? Vou dar um exemplo aqui. Suprema Vita E da Arão, ou Fertivite Importado, ou o Fertivite Nacional da Arão, ou Nality Baby, ou Promata Reprodução, um desses, ok? E aí, durante quanto tempo, Bulu? Como diz a Bula, né? Como diz a Bula, eu dou 10 dias, dou um intervalo de 3 dias, 4 dias, retomo de novo mais 10 dias, ou então 30 dias direto no caso dessas fêmeas, respeitando a dosagem, quantidade de água e tempo do tratamento de cada um deles. Siga a Bula. Valeu? Espero ter ajudado aí, um abraço a todos aí. Eu vou ver se eu finalizo com vocês aqui, com um cruzamento do goleiro baiano Ilha, com a Ninja, fantástica Ninja. Eita! É isso aí, gente. Um abraço e fique com Deus. Gostou do vídeo? Então dá um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais no seu WhatsApp. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos. Acesse as descrições dos vídeos para saber como adquirir pássaro em nosso criatório. Visite a página inicial do canal para conhecer mais de 300 vídeos relacionados sobre dicas e manejos. Nos siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. E visite o site do criatório Bulu Balcapim. Aqui se reproduz de verdade. Aqui se reproduz de verdade.